A recondução de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O Procurador-Geral foi o candidato mais votado pelo Ministério Público e indicado pela presidenta Dilma Rousseff para permanecer por mais dois anos à frente da PGR. A indicação foi aprovada no último dia 26 de agosto pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado Federal. Rodrigo Janot toma posse na próxima semana. Obrigado.